Música É naquele departamento de polícia e judiciário, né, que cuida da parte de repressão ao crime de tráfico e de uso de drogas ilegais, mas também da parte de prevenção e educação a nível social do que representa o perigo da droga. O curso é um curso para formação de agentes multiplicadores, então aquelas pessoas que vão de repente receber informação de toda a questão preventiva e tentar multiplicar isso na sua casa, na sua comunidade, no seu bairro, em qualquer situação, na igreja, na empresa, em qualquer situação que ocorra a aglomerada de pessoas que podem abusar e usar algum tipo de droga. Nós temos pelo menos seis temas, né, onde aborda a parte jurídica da droga, que é a legislação, quem é o traficante, quem é o usuário, quais as penas, o que acontece com cada um deles. Temos toda a parte de família, né, então como a família deve abordar o assunto, qual a importância da família na prevenção das drogas. Falamos também da parte de abordagem pedagógica para adolescentes e jovens, para mostrar para eles que o perigo é iminente, se ele não tiver informação e o abuso pode levar a uma doença terrível. Falamos da recuperação do dependente químico e da família do dependente químico, que sofre tremendamente com isso. Falamos também de todo um aspecto social e econômico que a droga, infelizmente, traz para a sociedade. E, dentro desses temas, a gente vai tratando de maneira objetiva, dinâmica, alegre, mas ao mesmo tempo séria, com informação científica, principalmente pela experiência policial que a gente tem. É Tiago Magno, Divisão de Prevenção e Educação do DENARC em São Paulo. Esse curso, ele cumpre a determinação da Lei de Drogas, a Lei 11.343 de 2006, que é de ter como ferramentas de se resolver a questão do uso indebido de drogas, a repressão e a repressão. A nossa divisão ficou com a parte de prevenção. Esse curso visa o quê? A gente pode capacitar os líderes da comunidade, aqui no estado de São Paulo, bem como outros estados, no sentido de que eles possam ensinar sobre o assunto com credibilidade. Sim, na verdade, as pessoas têm muita curiosidade com relação às drogas, porém, nós sabemos que existem fontes não confiáveis na internet, pessoas que têm uma ideologia muito forte. E o fato é que, quando eles conhecem o assunto cientificamente fundamentado, isso dá motivação. Em tese, agora eles têm essa credibilidade para ensinar as pessoas, né? E nós sabemos que a droga causa um impacto muito grande desse tipo na nossa sociedade. É por isso que a turma sai muito bem animada. Outra coisa, o nosso curso é muito humano. Respeita-se os direitos humanos. Então, quebra aquele paradigma também de que a polícia é truculenta, de que a polícia não sabe tratar das pessoas, quando, na verdade, a polícia faz parte da sociedade. Em termos de educação, o DENARC, ele está à disposição para a formação de pessoas que, inclusive, trabalham lá. Funcionários que trabalham no cratóide, assistentes sociais, enfermeiros, guardas civis metropolitanos que trabalham ali no fronte, na Cracolândia aqui de São Paulo, por exemplo, são formados por nós. Então, nós ensinamos a ideia de que o preconceito não vai ajudar com relação ao dependente. Então, esse contato fica muito mais humano, mais próximo. Então, nesse sentido, na parte de educação, o DENARC tem trabalhado dessa forma. E, obviamente, que a parte repressiva também tem trabalhado de forma muito rígida no combate ao narcotráfico. Para você ter ideia, diariamente, pessoas são presas e apresentadas no DENARC pelo tráfico de drogas. E, às vezes, as pessoas não têm conhecimento disso. Todo dia, traficantes são presos lá. E, de vez em quando, o DENARC também efetua grandes operações com o intuito de diminuir o poder do tráfico ou do crime organizado naquela região que é tão problemática. Meu nome é Natália Caetano de Paula. Sou estudante de Direito. Participei do curso aqui no DENARC. O DENARC agregou muitos conhecimentos acadêmicos, civis. Recomendo a todos que puderem tentarmos tornar uma sociedade melhor. Claro, o Estado tem uma participação fundamental. Justamente pelas garantias fundamentais de cada cidadão, enfim, tentar melhorar. A gente tem que tratar isso. Isso é algo crônico que precisa e merece uma atenção especial. Então, o papel da instituição é fundamental nisso, junto ao Estado.